E se existissem espíritos que fazem tratos tão sérios, compromissos e promessas tão sérias no Orum, no momento da sua encarnação, que trazem problemas aterrorizantes à sua família na Terra? Você acredita? Esse é o terceiro vídeo da série Eberum, hoje falaremos sobre Emere. Este é o Falando com Orixás, e eu sou o Babalorixá Carlos Costa de Exu, Babalorixá Oloriebé da Roça dos Marimbondos. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui e dar o seu like. Emere. Emere nasce com um comportamento teimoso e difícil. Este possui fortes promessas com o seu Eberum. E Emere carrega choros constantes, muitos problemas de saúde e pouca tranquilidade para os seus familiares no plano terreno. Eles nunca são satisfeitos, nunca se sentem suficientemente amados, vivem tristes. Este comportamento de Emere transforma a alegria de seus familiares em tristeza. Emere acaba sempre trazendo na sua vida, ou trazendo consigo, a perda constante de dinheiro, de paz e até a morte de seus familiares. Emere é um Elebé que deve sempre cuidar, lidar, tratar de seu Eberum para conseguir equilíbrio a nível terrestre. Tem que sempre estar cuidando da sua Eberum para que na Terra tenha uma boa vida. Isso acontece através de sua entrada em uma das classes de Eberum, como, por exemplo, Elekó e etc. Emere distingue-se pelo seu comportamento na Terra e pelas diferentes promessas feitas no Eberum antes de encarnar. Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos típicos de Eberum. Por exemplo, Oludu Medi, vem o céu, a terra. Ou Adadu Omó, tudo seja feito, nunca vai funcionar. Outras situações típicas de Eberum seriam ter marido ou esposa no Eberum. Não conseguir ter filhos, e isso é relativo, é lógico, a sua esposa ou seu marido que ficaram no mundo espiritual. Morrer no dia ou próximo ao seu casamento. Morrer antes de seus pais biológicos. Não conseguir criar raízes aqui no AIE, na Terra. Não construir nada de positivo na vida. Nada, nada, nada. Envolvimento com drogas. Até o suicídio. Fazendo coisas que tragam dificuldades ou prejuízos a si e aos seus. Sempre doentes. Todos os seres têm uma fraternidade, uma ligação no Eberum. Mas só alguns desses seres humanos ou desses espíritos encarnados na Terra fazem promessas. Mas todos temos uma ligação com a Eber. As promessas, essas que não são cumpridas, elas trazem problemas na vida terrestre. Mas é lógico, e isso é bom salientar. E é importante saber e ter a consciência que nem todos os problemas da humanidade estão relacionados ao Eberum. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar o seu sininho. O programa e a série Falando com Orixás continua com outros vídeos. Esse, como disse, foi o terceiro vídeo da série Eberum. As formas de encarnação que acredita o povo Yorubá. Eu sou o Babá Carlos Costa de Exu, o seu amigo de verdade. E aguarde novos vídeos. Não esqueça de se inscrever. Tchau, tchau. Até lá.